Música Música Em Jesus Em Jesus Nos todos de pé Abreu as nossas Bíblias E eu salvo em número 7 O salvo do município De todo o povo de Deus Salvo sempre Todos os que encontraram o bem Celebrai com júbilo no Senhor Todos os moradores da terra Serve ao Senhor uma alegria E apresentai-nos aí um concanto Sabei que o Senhor é Deus Foi Ele E não nós Jesus fez com o Seu E eu vejo do Seu parte Entraem pelas portas dEle Como foram E em seus atos fluidos Louvai-me dizer em Seu nome Porque o Senhor é bom e eterno A Sua misericórdia e a Sua verdade E a Sua verdade estende-se de geração a geração Amém Amém Pela revelação Pela revelação da Tua Palavra Vem fortalecer a fé de cada um Preparando um povo especial Seu irmão E as obras Para que servirem Espírito e a verdade Recebe nosso louvor ao Deus Recebe nosso coração Recebe nossa gratidão Amém Amém Sobre o canete Sério Amém A cantora Oficial Desta noite Que está Seu amado Presente O gozo Descobrário De oportunidade Amém Sobre o cantor Desta noite Senhor Usa Deus Sério Como sempre Deus Ale Abém Todos nós Preparamos Nossos corações Para que recebam A mensagem Com alegria Leia a mensagem que fala, que desperta A mensagem que transmite alegria e felicidade Pai Santo, salva os pecadores Reconcilia os desviados Volta os estratos Dá paz aos cansados Abatidos e atrapalhados Prepara-nos, oh Deus Nós te pedimos esta bênção E te agradecemos em nome de Jesus Amém Nós agora vamos para o momento de louvor Vamos agora louvar o nosso Deus Nós convidamos levar um tom Para cantar com a igreja Os símbolos da água O exército de Deus Amado pelo céu E te agradecemos em nome de Jesus Amém E te agradecemos em nome de Jesus Amém E te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Amém. 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 Onde estão os nossos visitantes, que não são portadores de cartas, aqui nós temos uma carta de recomendação para o seteiro de Belém, Pará, com ele, o Leão, o irmão Leão, também que eram as irmãs da irmã Nau e Leme, onde estão? Amém. Ali está a Lívia. Bem só você, de mais forte. Amém. 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 Um sonho com a visão do Teu amor Queremos ver todo o mundo bem Sobre a infeliz e graça E se livrar a alegria das Tuas almas E se livrar a alegria das Tuas almas Amém. 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 Glória a Deus que está bem nesta noite. Amém. Glória a Deus para Jesus no seu momento Nós vamos ouvir agora o primeiro louvor Com a cantora Thalita Ela vai cantar agora No baladeiros Deus compara o Senhor Eu salto o povo de Deus Com a paz do Senhor, amém Glória a Deus Quantos estão alegres por estar na presença do nosso Deus Levante as mãos para os céus E dá um prato de glória Para que o céu se abençoe a este lugar Porque quem marcou o encontro com o nosso Nesta noite Foi o Deus Todo-Poderoso E aí já se faz presente aqui Onde o meu Deus está Algo diferente tem que acontecer Aleluia Glória a Deus Vira para quem está do teu lado agora E diga assim com muito carinho Você veio para adorar Então faça a diferença Naquilo que você veio fazer Aleluia Lá em João capítulo 4 versículo 23 diz Mas a hora vem e agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Em espírito e em verdade Olha só Porque o Pai Procura a paz que assim o adore Se você quer fazer a diferença Nesta noite Se você quer chamar a atenção do Senhor Teu Deus Sobre este lugar E sai daqui diferente Da forma que você entrou Então Te dispõe agora A adorar o nome do teu Deus Que se faz presente aqui Que marcou esse encontro Todo especial E você Aleluia Diga assim O que você quer chamar a atenção do Senhor Que amadera A mãe Que amou Hein E você Tinha